É o seguinte, mulher, mulher gosta de homem que tem dinheiro, não adianta ser bonito, malhado, mulher gosta de homem que tem dinheiro nessa porra, tá ligado? Aí o magnata resolveu fazer uma onda com as mulheres que gostam de luxo. Mano John, me ajuda aí, mano John. Presta atenção. Boçara, Chanel, cordão de ouro, iPhone 7, roupa do momento, sapatinho da Carmen Steff, quer conquistar ela, sabem o que eu te digo, não tem que ser malhado, nem tem que ser bonito, tem que ganhar dinheiro pra atender os seus pedidos. Se tá duro, não encosta, aqueles planos, cauda tudo. Se tá duro, não encosta, aqueles planos, cauda tudo. Xereca de luxo, xereca de luxo, não gosta de homem liso, nem gosta de homem duro, xereca de luxo, xereca de luxo. Plans ou filmes. Presta atenção na letra. Bolsar, Chanel, cordão de ouro, iPhone 7, roupa do momento, sapatinho da Carmen Steff, quer conquistar ela, ou saber o que eu te digo, nem tem que ser malhado, nem tem que ser bonito, tem que ter dinheiro pra atender os seus pedidos. Se tá duro, não encosta, aqueles calos, explana tudo. Xereca de luxo, xereca de luxo. Não gosta de homem liso, nem gosta de homem duro, xereca de luxo. Não gosta de homem liso, nem gosta de homem duro, xereca de luxo. Não gosta de homem liso, xereca de luxo. Bolsar, Chanel, cordão de ouro, iPhone 7, roupa do momento, sapatinho da Carmen Steff, quer conquistar ela, ou saber o que eu te digo, nem tem que ser malhado, nem tem que ser bonito. Tem que ter dinheiro pra atender os seus pedidos. Se tá duro, não encosta, aqueles planos, calda tudo. Xereca de luxo, xereca de luxo. Não, crime ser burra! Para aí, para aí, para aí, para aí. Quem tem dinheiro aí nessa porra, bota dinheiro pra cima, cartão. Bota pra cima, só quem tem. Só quem tem dinheiro, cartão, bota pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Cartão, bota pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Aí, xereca de luxo, xereca de luxo. Não gosta de homem liso, nem gosta de homem liso. Xereca de luxo. DJ, bambam, bandão. Xereca de luxo, não gosta de homem liso. Xereca de luxo. Nota de vinte não vale não, meu pai. Nota de vinte não vale. Me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, vem, nega pro outro. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Mais um, mais um. Pedir pra parar, joga o reggae, parceiro. Lá menor, vá. Vou começar assim, ó. Eu vou, assim, vem comigo, assim, vá. Eu vou andando no espaço, voando com os braços. Do chino, no cangoate, eu vou brincando de amaz. Você tá jovem, novinha. Eu tô tão bem, quando tiver aí. Parou, 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 quero ouvir. O mini... Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Aí, segura aí, segura aí, segura aí. Agora a gente vai jogar no swing mesmo da maloca da Lodô. Lá menor, lá menor, lá menor, lá menor, vá. Me libera, nega. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, vem, nega pro outro. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, velho. Mais um, mais um. Eu vou, vou te dar mais um, novinha. Olha o pagodão, olha o pagodão, vá. Olha, vou mudar meu status, vou botar namorando. Falar pro mundo inteiro, se negoi a questão. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Olha o swing, olha o swing, olha o swing, ó. Vou me libera, nega. Plante, meu Deus. Novinha, vou te sentir, me libera, nega, vem, 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 vem. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, quer, quer. Mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Mais um. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Eu vou andando no espaço, voando com os braços. Do cheiro no cangote, eu vou brincando de abraço. Você tá jovem, novinha, eu tô também. Só vocês, só vocês, parou. Me libera, nega, 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 eu vou te sentir. Vou vir, nega, pro outro. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Mais um, mais um. Te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Mais um, mais um. Olha o pagodão, no pagodão, no pagodão. Vai! O menino era nega, fez eu te amar. O menino era nega, Gabriel, os bons, né? O menino era nega, eu vim ver, pro outro. Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha. Mais um, mais um, vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Olha, vou mudar meu status, vou botar namorando. Fala pro mundo inteiro, se é quem é que é te amo. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Fala pro mundo inteiro, se é quem é que é que é muito. Não vê nem acordo Machinho, machinho, joga o dedinho Joga o dedinho pra cima Só quem é maloca Joga o dedinho, joga o dedinho Joga o dedinho, joga o dedinho, joga o dedinho E canta assim, canta assim E mais um Eu vou te dar um beijo Depois eu vou te dar mais um novinha Eu vou te dar um beijo, depois eu vou te dar mais um Viu novinha? Parou, parou! Me libera, nega Pera aí, pera aí É o seguinte, tem que fazer o esquema do maloca O esquema que Ítalo faz É assim, eu vou ensinar depois vocês fazem Me libera, nega Tem que, pera aí Tem que ter esse ranço O ranço da maloca Me libera, nega Ensaio, pera aí Eu tô ensinando pra rapaziada Como é que faz o esquema do maloca Tem que ter o ranço, entendeu? Ranço, é É o ranço É com vocês, beleza? Me libera, nega Me libera, nega Não vivo de sentir Me libera Vem, nega Eu vou te dar um beijo Depois eu vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois eu vou te dar mais um Novinha Maloca 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 Pedir pra parar Magnata Magnata, o show é seu É uma honra estar no seu palco Você sabe disso Quem manda é você O Magnata é ruim Eu gosto dessa Oh, libera Libera, Pepeca Libera, Pepeca Não vivo de sentir Libera Vem, nega Por outro Eu vou te dar um beijo Depois eu vou te dar mais um Mais um Eu vim aqui Mais um Eu vou te dar Eu disse Eu vou te dar mais um Mais um Mais um Baixinho, baixinho, baixinho Vou liberar, Pepeca Libera Tem que falar O povo gosta Eu vim, nega Por outro Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Ensaiamos, ensaiamos É o seguinte Pera aí, a família é o quê? PNA PNA Essa parada não é facção não, né, velho? Não pode ser nada, hein? Então, beleza Família PNA Pera aí, calma Segura aí Ensaiamos, ensaiamos, ensaiamos Tem que ter o Tem que ter esse ranço, entendeu? Beleza? É com vocês, é com vocês A banda vai parar, vai ficar com vocês Oh, me libera, nega Me libera, nega Oh, me libera Não, me libera Oh, me nega Pula o duco Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um, bora mais um Vou te dar, eu vou te dar mais um Mais um, mais um Planzo Filmes Pedi pra parar Quem gostou grita maloca Faça um barulho pra filhos dos cantores aí De cá, poxa, irmão É desse jeito que eu não amo O bagulho tá maneiro Então deixa de besteira Dá um grito aí no baile E a mulher que tá solteira Música nova Mano, o Tio falou pra mim Que vai mandar pra ela Mano, o Tio falou pra mim Que vai mandar Tu não é uma princesa Muito menos cinderela Tu não é uma princesa Muito menos cinderela Tu tá no, tu tá no Tu tá no baile de favela Nessa porra da sereca Vai no chão da vida Sucesso Porra da sereca Porra da sereca Sabrini, 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 Sabrini Quem tá feliz Vada a mão pra cima e faz barulho O bagulho tá maneiro, porra O bagulho tá maneiro, porra O baile tá lotado Desse jeito não estranha Dá um grito aí no baile E quem tem uma amiga piranha Música nova Mano, o Tio falou pra mim Que vai mandar pra ela Mano, o Tio falou pra mim Que vai mandar Tu não é uma princesa Muito menos cinderela Tu não é uma princesa Muito menos cinderela Tu tá no, tu tá no Tu tá no baile de favela Desce a porra da sereca Vai no chão da vida Porra da sereca Meu parceiro Caíque gosta Porra da sereca Vai no chão, vem, vem, vem Mano, o Tio falou pra mim Que vai mandar pra ela Mano, o Tio falou pra mim Que vai mandar Plança e filmes Tá ligado, é um bicho, porra Pois no meio do cindere Tu tá no, tu tá no Vai no chão, não é uma princesa Vai no chão, vai Desce a porra da sereca Mano Porra da sereca Porra da sereca Errou Eita, porra O que é que o Magnata faz? O Magnata faz Bota a mão pra cima, geral Bota a mão pra cima Quem mora em Salvador Bota a mão pra cima Joga a mão pra cima Tudo que é ruim Bota pra cima, hein Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral Todo mundo aqui, ó Oi Todo mundo Passei em Salvador Todo mundo faz A torcida do Bahia E a torcida do Vitória Todo mundo faz Do Estado Vai, 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 vai Vão para A galera faz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima O camarote Joga a mão pra cima E vem que vem Vuba O Magnata faz O Magnata faz O Magnata faz A galera faz A favela faz O Magnata faz Vai, 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 vai O Magnata faz DJ Bambam Brandão DJ Bambam Brandão O Magnata faz O Magnata faz O Magnata faz É o Magnata faz A galera faz O Magnata faz O Magnata faz O Magnata faz A favela faz A galera faz O Magnata faz O Magnata faz O Magnata faz O fim O Magnata faz O Magnata faz Swing, a na fúria A na fúria 07192212255 Sacra, produção O que é que o Magnata faz? Aí, sexta-feira tudo acontece Oi, o giro louco A procura das safadas No porta maluísque Aperta o playpen É que tu vai entrar na vara Vai sentar na Vai ficar na vara Filas, boa paredão Vem de saia, me curtinha Canta aí É desse jeito que eu moro Eu moro Eu gosto Eu gosto Eu gosto Vem de saia, me curtinha Vigando naquela Durma louca Sai do chão, galera Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu wus Está louca Porque tá sentada Na minha piorra Oi Está louca Tá sentada Tá sentada Na minha piorra Onde a sexta-feira É da sua Ué Está louca Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala Um tiro louco, a procura Pode cair, que atuava Aperta o play, vira, é tudo Vai entrar na vara, vai sentar na vara, tá ligado? Vai entrar Quem é da maloca, bota a mão pra cima Vem de sair, vem curtinha Sai do chão, galera! Lança o filme Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar, senta, 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 senta Tá louca pra sentar na minha piroca Menina! Eu posso te amar Vem xereca bem, vem xereca bem Vem xereca bem, vem xereca bem Vem xereca bem, vem xereca bem Olha o swing, olha só, o meu papo tá maneiro Eu vou te dizer qual é, quando eu falar, tudo piranha Você é sorde, claro que é, quando eu falar, tudo piranha Você é sorde, claro que é, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha Vai que vai, que vai Vem xereca bem, vem xereca bem 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 Vem xereca bem, vem xere ca глаз Vem xereca bem, vem xereca bem Vem xereca bem, vem xereca bem Trepa! Mas é peça da árvore, tá? Só vai que entreça e sorriso, vai! O grupinho do WhatsApp tá botando ela O que é que ela faz? Ela gosta de quê? Bota a mão na cabeça, não vinha agora, mãe, vai! Trepa no palco, a onda, trepa, trepa no palco Trepa novinha, trepa, trepa novinha maluca Trepa, 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 trepa Segura na cima, olha só aí, ó O bagulho tá maneiro, ela já mostrou a sua conduta Acabou a peça da árvore, vai conversar A peça da uva, é peça da uva, tá? É peça da uva, tá? Mas é peça da uva, bebê Vai, vai, vai! Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 neném Chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa o palco, chupa, mãe Que mina sinistra Miga sua louca gosta de mostrar Parecer no WhatsApp, Instagram, Facebook Mas é no Snap que ela adora, manda a luz Se eu te adicionar, tu vai me ver Manda o show, vai mãe, vai Manda, 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 manda a luz Manda o show, vai, vai, vai Manda o show, vai, vai Manda o show, vai, vai Manda o show, 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 vai Que me dá sua beca, liga sua louca, gosta de mostrar Pode ser no WhatsApp, o Instagram ou Facebook Se fazer no Skype, que ela adora, manda a noite Se eu te adicionar, tu vai me... Bota a mão na cabeça, vai descendo bem gostoso Vai mãe, vai mãe, vai, vai, vai Que isso demora? Que isso vai? Vamos pra mim Amada, 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 am Que gostou de gritar oi? Senta a porra, vai! 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 Que eu grito aí no bairro Quem gosta da putaria É alguém Ô pode, ô pode Ô se prepare agora Ô pode, ô pode É alguém Ô pode, ô pode Ô pode, ô pode Ô pode, ô se prepare agora Ô, ô, ô Chega abaixo minha banda Mexeu com o bonde, toma Mexeu com o bonde, toma Mexeu com o bonde, toma 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 Mexeu com o bonde, toma 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 Mexeu com o bonde, toma Mexeu com o bonde, toma Mexeu com o bonde, toma Mexeu com o... Eu adoro beber Ô vai, toma Ô vai Ô vai, toma Ô vai, toma Ô vai, toma Ô vai, toma Sagochona Ô vai, toma Ô vai, toma Sagochona Ô vai, toma, 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 ô cigarei baixinho Marcelinha curador, Marcelinha, ô A luz é a luzinha, luzinha a beber, luzinha a beber, luzinha a beber, que delícia Um, dois, vem mais Plans ou filmes Foi lá no meu barco, olha pra galizão Brincando com a piru, meu bichinho de família penha Que avistei minha vizinha, menina carinhosa Brincando com a sua geninha, ainda acreditei É pra eu me caso, quem sabe canta ou bodeia Vai brincar no meu piru, 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 piru Logo, robô, teia, Janinha, va-va-va-viva Robô, teia, Janinha, meu bichinho Robô, teia, Janinha, minha viva-va-viva-viva Planzo Filmes Planzo Filmes Planzo Filmes Planzo Filmes Planzo Filmes E vai caindo no rabino Que vai caindo sua gostosa Vai caindo, vai caindo, vai caindo Que vai caindo sua gostosa Que vai caindo sua gostosa Conorinha experiente, esquece a vida com a portuguesa Você não tem igual, é se sarrando no grau Doa de velho e mama devagar Fico em cima da piroca, revolando sem bar Não deixe fazer de santa, porque eu sei que você gosta Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete... Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Fica com a pete que vai caindo na piroca Bungu, bungu, bunguia Ei, novinha, deixa de emoção Bumbina esse bumbu, faz pra mim o coração Ei, novinha, deixa de emoção E que nesse bumbum Faça pra mim o coração Ela mete de rajadão Ela vem, mãe Tá aqui, ó, mete, mete Ó, mete, mete, mete É ruim, é ruim, é ruim Tá aqui, ó, mete, mete, mete Ó, mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, 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 mete Eu gosto, Dandinha, eu gosto Ei, Dandinha, deixa de emoção Ei, Dandinha, deixa de emoção Faça pra mim o coração Ela mete de rajadão Só na mão pra cima e vem É ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim Ô, mete, mete, mete Sorteiro O bagulho tu já sabe O bagulho tu já sabe Você tá na piroca do negão do WhatsApp Você tá na piroca do negão do WhatsApp Você tá na piroca, do negão no WhatsApp Você tá na piroca do negão Você tá na piroca, do negão e você tá na piroca Você tá na piroca Soltaram Já abasou Natal, mas hoje dia é um présentinho Já passou Natal Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é grande, é bem pequenininho Eu disse, já passou Natal Já passou Natal Eu disse, é, ele não é grande Vovovoviva E eu senta, senta no meu vinho, meuzinho Eu disse, já passou Natal Eu disse, já passou Natal Eu disse, já passou Natal E eu senta, eu senta, eu senta E a passora tá, mas eu te dar o pé do tio E a passora tá, eu te sinto Ele não é grande, é bimbi, bimbi, bimbi Ele não é grande, é bimbi, bimbi, bimbi E a passora tá, eu te sinto Ele não é grande, é bimbi, 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 bimbi E a passora tá, eu te sinto E a passora tá, eu te sinto E a passora tá, eu te sinto Eu disse, sinta com carinho Meu filozinho, meu filozinho Se eu abati minha banda Eu tava indo de uma vez já Não queria ir sozinho Eu chamei meu parceiro O meu parceiro vinho O Bito, o Boço, a Bits Ficou embriagado Quando eu olhei pro lado Bito tava deitado Rapaz, olhei pro lado, olhei pro outro Bito tava deitado Na crente, eu inicio, fui lá e falei assim Hoje, hoje Hoje mil tá no chão 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 Tira a baixinha a banda Viriguete de quatro Viriguete de quatro Viriguete de quatro Viriguete de quatro São quatro horas da manhã Ela na viagem Já bebeu de tudo Quer cair na sacanagem Vintilada, discobits O espicô é de tudo Então vai levando Você eu te pego Te abrazo, te pato no meio Te meto a pirantar E puro o teu bloqueio Tá com sorte, bebê Que eu te quero Sou Iago Donatinho A quina de fazer sex Hipna, bunda, cibra, vara Que lá vai peru Ô, na, jota e no cu 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 São quatro horas da manhã Ela na viagem, já bebendo tudo, pegando a sacanagem Ventilata de sombrio, suíço e correde em burro Vai levado, vai levado Ou se eu te pego, cheio em braço, te paro no meio Chiqueta, piratário e fui o teu doceiro Tá com sorte de beber, hoje eu te quero Sonho, abro, donatinho, maquinário e vá descer Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru Vem ver a boda e se prepara, que lá vai peru O bagulho é doido, eu não falo besteira Dá o grito aí no baile, a mulher que tá solteira Aí ó, jogou na língua né Amarcou tudo, deu um corte na água Sente a vibe bebê, dá uma atenção nas palavras Se o magnata pide faz já era Fudendo o psicológico de toda essa fada Chacoalha, chacoalha, chacoalha Empina, 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 empina Vai começar a putaria em cima da vara Chacoalha, chacoalha Empina, 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 empina Chacoalha, chacoalha, chacoalha Empina, 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 joga, olha o swing Jogou na língua né Deu um amarcou tudo, avarou Sente a vibe bebê, dá uma atenção nas palavras Se o magnata pide faz já era Eu amigo psicológico de toda essa fada Chacoalha, chacoalha, chacoalha Vai, empira, muda, joga a muda, joga a muda Vai, empira, empira, vem, vai, mãe, em cima da vara Chacorda, chacorda, empurra, simão Empira, muda, joga, empira, muda, muda Em cima da vara, chacorda, 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 chacorda E suídeu, simão, vai no suídeu, vem, 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 vem Jogou na língua, né? Amargou, deu forte, não Sente a vibe doente, não tem só nas palavras Se o magnato afirma, já era O medo do psicológico de toda essa vara Chacorda, 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 vai, mãe, vai Hoje em cima da vara, chacorda, 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 vai,ôm O T.J. Bã, bã, brandão Empira, muda, joga a muda, empira, muda, joga a muda Correira, empira, 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 empira Joga baixinho, Andara, vem baixinho. Meninas, de cabelo enroladito, de corte americano. Suco do sujo de ramé, as piranhas ficam olhando o xinga Final de semana, sabatão O que quer vir pra trás, no rio daí o balão Hoje é dia de... Vou dar cerveja às meninas aqui na frente É o seguinte, eu vou puxar o refrão O homem que ficar parado nessa zorra é porque tem um pinto pequeno numa agulha E a mulher que ficar parada aí nunca mais vai fazer amor na vida Olha só, hoje é dia de vale, tira o pé do chão Tira o pé, tira o pé Tira o pé Planzo Filmes Magnata, tá famoso, é o rei da fila dos cantores famosa Font Lota, água do céu, é o rei Vem lá de Salvador, o reino agora é o medável do Total no lugar Amanhã tem que ser, hein? Amanhã tem que ser Joga baixinho, olha só aí, ó O magnato é ruim, pode ficar de boa, velho e sacro é ruim Pode ficar de boa, mano, o chão é ruim Tem pique a barcovinha, tem ferro pra churua Tem ferro na calvinha, tem ferro na chuva Tem ferro na calvinha, tem ferro na calvinha Tem ferro na calvinha, tem ferro na calvinha O magnata faz, 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 o magnata faz. Chama a viola, chama a viola, chama a viola. Aí ó, se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira. Essa é sua, Kaique. Oi, se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira. Tamo junto, rapaziada, o bicho. O abraço do Dudu Marino, tamo junto. Dudu Mariano, tamo junto, meu parça. Pedrícia para a noite inteira. Já viu o bala ser plástico? Já viu o camisa ser preço e etiqueta? Comigo é sem cucharra, comigo é tipo beira. Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira. Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira. Se envolve... Jogue a mão pra cima e vem! DJ Bambam Brandão É pele, é pele, é pele... É pele, é pele, é pele...